E iniciando aqui, meninas, mais um vídeo, né, pra vocês. Espero que seja tudo bem. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Bom, hoje aqui é sexta-feira e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Como hoje a casa já está em gordo, porque eu coloquei em gordo já, né, pra mim gravar esse vídeo, lógico, né, porque eu não ia gravar, fazer um tour pela casa bagunçada, né, então, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, né, vai ser o tour pela casa. Eu estava esperando arrumar algumas coisas ainda, mas assim, já vou gravar, que eu ia fazer a faxina como do semana que vem. Então, eu ia esperar eu fazer a faxina pra depois eu gravar. Falei, ah, quer saber, eu já vou gravar já, depois, né, as meninas vão pra eu já conhecer um pouco mais da casa, né. Então, é isso, meninas, espero que vocês gostem, tá. Deixe seu like, se inscreva nesse canal se você é novo por aqui, se você, né, caiu meio que de paraquedas aqui no vídeo, então, se inscreve no canal e deixe seu like pra estar nos ajudando, né. Então, bora lá. Eu vou começar pela minha frente, né, pela casa, porque é pra vocês irem entrando como, né, a gente faz de costume, tá bom. Aqui é o meu portão, tá vendo, ali é a rua, e aqui é o meu portão, ó, você entra, aqui tá o carro, que é a garagem, aí pra, desse lado de cá, é a sorveteria, tá vendo, ali é o banheiro, naquela janelinha ali, e aquela parede lá, aquela porta, é a sorveteria. É, então, aqui tá o carro, ó, vou por aqui, tá vendo, ali é a minha sala, ó, e quando você vem daqui, ó, ó, tá vendo, ó, todo esse corredor que vai lá pro fundo, tá vendo, tem roupa ali no varal, porque eu coloquei agora pra secar, então, você vai entrando, né, na casa, esse corredor que dá lá no fundo, ó, aí aqui é a porta da sala, tá vendo, da minha sala, que é uma porta de vidro grande, né, é, ali naquele corredorzinho, é, ali dá de fundo, é, da minha casa, e aqui é um corredor que tem, né, pra gente ir lá pro fundo, que lá tem um botijão de gás, que fica pro lado de fora, e ele tem algumas coisas do marido. Ó, aí você vai entrando, né, aí aqui tem um tapetinho, esse tapete que era da sorveteria, aí eu resolvi, como eu não tava usando mais, eu resolvi pôr aqui, aí tem o tapete de entrada da porta, e assim, ó, aí ali tá o tapete, né, do sofá, a televisão, ó, desse lado, assim, ó, aquele quadro que a gente ganhou no começo do casamento, ó, então, você vai entrando, aí aqui tem uma poltrona, tá vendo, uma poltroninha, e você vai indo, ó, eu vou virar o celular pra você ter uma visão geral, é, da minha sala. Então, eu tampei a praga do carro lá pra não aparecer, ó, então, essa aqui é a visão que você tem da minha sala, é da cozinha, tá vendo, ó, lá é o portão, a área, né, o carro, a porta, e assim, tá vendo, ó, aqui é a minha sala. Aí, você saindo da sala, né, você vem pro banheiro, ó, aqui é o banheiro, eu já até deixei aberto pra vocês verem, ó, aqui é o banheiro, meu banheiro é bem pequeno mesmo, sabe? É, então, é assim, ó, lá tem, né, aquele nicho, né, lá na parede, aqui é o armarinho, tá vendo, que a gente tem, ó, de pôr as coisas, e aqui é a pia, é bem pequenininha também, gente, ó, bem pequena mesmo, e ali é a patente, ó. Então, o banheiro é assim, tá, não tem muito o que mostrar dela, embaixo eu deixei o lixinho, ó, só o lixinho, o tapete, e é isso, o banheiro, tá? A gente precisa mexer nele, mas quando a gente for mexer, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? E você, aqui do banheiro, ó, tá vendo, aqui é o banheiro, a sala, aí de frente com a sala, é o meu quarto. Aqui é o meu quarto, ó, tá vendo? Ó, aí desse lado fica o guarda-roupa, lá em cima tem cadeira de praia, tem a caixa de, aquelas caixas térmicas, né, de pôr refri, essas coisas, lá, ó. Aí, ó, minha cama, o espelho, é, tem um pufinho lá, essa aqui é uma mesa de passar roupa, que ela vira uma cadeira, aí, ó, assim, ó, o ar-condicionado, e assim, tá vendo? Você sai da sala, você já vê a porta do quarto, tá vendo? E você saindo do meu quarto, né, aqui é a cozinha, e aqui é o quarto das crianças, tá vendo? A máquina tá, tá centrifugando, então, acho que vocês estão ouvindo esse barulho. E aqui, tá vendo? É o quarto das crianças, né, você sai, que dá de frente com a cozinha. Aí, aqui é a cama da Sara, né, tem uma partilheria lá que eles põem umas coisinhas em cima, o pufinho, a cama do Daniel, e aqui é o guarda-roupa deles, tá vendo? O guarda-roupa, aqui é o arzinho deles, né, e esse aqui é o lixinho que eu coloquei ali, que tava lá na sorveteria, aí eu acabei colocando aqui pra eles, quando eles fazerem tarefas, as coisas, né, jogar os papel ali dentro. Vou deixar aqui, ó, tá vendo? Então, é assim, essa aqui é a visão que tem do quarto quando entra, tá vendo? Você vê só as camas, o guarda-roupa fica escondido ali. E saindo do quarto deles, você vê, hein, ó, e aqui é a minha cozinha, tá vendo? Aqui é a minha cozinha, aqui é o meu armário, né, ele é planejado, ó, ele faz tipo um L, né, aí aqui é uma torre, né, ali tá o forninho, o micro-ondas, é, então ele vai fazendo assim, ó. Aí aqui tem ar frio, os ovos ficam ali em cima, as coisas de mantimento eu ponho naquelas latas, tempero, o meu tripé, né, o meu copo, o copo da Sara, porta-faga, porta-utensílios, então é assim, o porta-pão, a cafeteira, o notebook, então fica assim, tá vendo? Então, fica assim, tá vendo? É, fica as coisinhas lá em cima, né, que a gente usa no dia-a-dia. E aqui é a minha mesa, ó, minha mesa, ela era de seis lugares, mas, né, porque essa mesa aqui eu tenho desde quando a gente casou, então, a única coisa que eu tenho até hoje que a gente casou é essa mesa e a geladeira, né, de utensílios assim, né, de casa, de móveis, né, então é o que a gente tem, né, e a gente pretende trocar essa mesa e trocar a geladeira, né. Então é assim, ó, aqui fica a minha mesa, né, que agora tá com cinco cadeiras, a turma já foi, bora, e fica assim, aí ali é a minha geladeira, ó, tá vendo? Aí aqui é o meu fogão, que a gente mesmo que fez, né, no caso do meu esposo que mexeu nessa parte aqui, né, de fazer, ó, aí aqui é o meu fogão, que é um cooktop, né, de cinco bocas, aí aqui em cima fica a minha coifa, né, que é a de sugar e gordura, né, minha coifa e a escorredor de louça e a pia, né, é, então é assim, eu vou, eu vou ir lá na porta pra vocês terem uma visão, e ali é a porta que sai da, da cozinha pra lavanderia, tá vendo? Ó, e essa aqui, eu vou parar, ó, meninas, e essa aqui, eu desliguei a máquina, que ela tava se centrifugando, e essa aqui é a visão que vocês têm da lavanderia pra cozinha, tá vendo? Então, fica assim, ó, tá vendo? Desse jeito. Aí você sai da porta aqui, né, da porta da cozinha, você vem direto pra lavanderia, tá vendo? Ó, a gente ainda tá acabando de pintar, de ajeitar ela, tá vendo? É, então aqui fica o meu tanque, né, de duas bocas, que é os panetas que eu tava usando, ali atrás eu ponho o rodo, a muleta da Sara, o meu aspirador fica também ali, aqui é a minha máquina, ali em cima eu ponho algumas coisas, né, de produto, meu cesto de roupa, ali é um armarinho que eu tenho, que, que quando a gente usava ali na cozinha, mas quando a gente fez a cozinha planejada, né, o armário, aí eu coloquei ele, então ele fica ali pra gente guardar as coisas, né, que precisa guardar, então, aquele liquidificador lá da minha sogra, e aqui tá o centrífugo, né, e o meu tanquinho, porque eu tenho a máquina, mas eu também tenho esses dois, porque direto essa máquina dando estragada, aí eu optei pra que lá, ali tá a banheira que eu uso pra, pra guardar, pra tirar a roupa da, olha a máquina que fez esse barulho, é, quando eu tiro a roupa da máquina, eu uso a banheira pra, né, pra pôr a roupa dentro, aqui é o meu tripé, e aqui é a porta da lavanderia, tá vendo? Ó, que sai da lavanderia, que vai pra edícula no fundo. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês como que é, ó, então, a edícula, quando você vai, você dá de frente, tá vendo? Ali é a minha lavanderia, ó, que é a porta que vai pra lavanderia. Então, é, você saindo da lavanderia, você vem, tem essa visão, ó, tá vendo? Tá edícula. Essa visão que você tem, ó. Aí lá é a churrasqueira, tá vendo? A gente fez aquelas cozinhas, tipo, americana, que eles falam, né, a gente faz aquela bancada ali, e aqui, é, aí ali, ó, tá vendo? Tem um degrau aqui, ó, pra subir pra cima, ó, tá vendo? Então, ó, aí aqui tem as banquetinhas, né, ó, aí a gente tem a pia aqui embaixo, deixa eu mostrar de lá pra vocês aí, ó, aí tem a pia, ó, de assim, tá vendo? É a pia, né, com coisa, isso aqui é um fogão meu antigo, que era, né, que eu usava ele, que é com o cooktop também, de cinco bocas, só que ele deu um problema, e a gente resolveu comprar o outro, que é o anel que eu uso agora, e esse aqui a gente deixa aqui fora, a gente não usa ele, não tá instalado nada, porque o marido ia olhar também, mas, tá aí, então, é um cooktop, eu deixo tampadinho assim, mas mesmo assim, ainda pega poeira. E aqui é a nossa churrasqueira, tá vendo? A churrasqueira, aqui é o meu forno a lenha, e o meu fogão a lenha, que eu quase não uso, eu só uso mesmo na época do frio, porque na época do calor aqui é muito quente, então, eu cabo não usando, sabe? Eu uso mais na época do frio, então, lá é as madeira, carvão, essa panela que a gente comprou, meu esposo comprou esse tempo atrás, que a gente usa só o fogão a lenha mesmo, porque é óleo, né, que a gente guarda quando vai usar churrasqueira, lá eu uso espeto, então, fica assim, tá vendo? Lá é uma barraca, aquelas barracas de praia, que o meu esposo foi fazer um serviço, daí o rapaz deu pra ele, então, é assim, ó, aí, você virando aqui, ó, você tem essa visão, tá vendo? Lá é a televisão, ali fica as coisinhas da Helena brincar, aqui é a mesa, com esse ventilador a gente usa aqui fora, ó, com essa plantinha, as banquetas, né, e as cadeiras, e aquele quarto, aquele pedaço ali, a gente ia fazer um banheiro, na verdade, a gente fez tudo, né, pro banheiro, instalação, tudo certinho, né, só que por conta que o meu esposo, ele trabalha com, né, com construção, então, ele tem muitas ferramentas, pode ver que tá cheio de ferramenta, né, então, assim, a gente acabou optando por não usar, porque a gente viu que não tinha muita necessidade de ter outro banheiro, aí a gente acabou optando por deixar ele guardar as coisas dele lá dentro, então, tá cheio, nem vou mostrar, porque é coisa de trabalho mesmo, aí a gente tem que pôr uma porta ali, ele quer pôr uma porta ali, aí, por enquanto, só tampa ali, com um pedaço, que era uma porta, que a gente comprou, não deu certo, daí a gente cortou, e eu tampo ali por conta da Helena, né, pra ela não ficar mexendo lá, mas é isso, aí aqui, você tem essa visão de cima, ali é a janela do meu quarto, tá vendo, eu deixo essa cadeira ali, que eu uso pra, pra dobrar a roupa, quando eu já tiro, eu já vou dobrando e põe ela ali em cima, e ele tá um varal, tá cheio de roupa, né, e, ó, o varal, aí eu tirei o varal, olha pra vocês, ali fica a nossa mangueira, né, ó, instaladinha, saltinho, e aqui é a visão que você tem do fundo, pro portão, tá vendo, que é aquele corredor que eu mostrei pra vocês, aqui é o ar-condicionado, ali é o varal que eu tenho, né, também de parede, e, ali é o, eu coloquei o sapato das crianças pra secar ali, porque tava batendo sol agora, mas eu vou tirar também, e ali é um pedaço de forro que ficou, que a gente forrou a lavanderia esses dias atrás, e o esposo vai levar, pro trabalho dele, que foi o que ele vai usar lá, então é assim, aqui é o corredor, e você virando, né, daqui, ó, você vem, você vem de lá da frente, você vem, você vê a lavanderia, e assim, tá vendo, a edícula, e é assim, tá vendo? Bom, meninas, e é isso, tá, é, mostrei pra vocês um pouquinho da minha casa, né, o tour, se vocês ficou com alguma dúvida, né, quer que eu mostre algo mais específico, vocês deixem no comentário, que eu vou tá lendo, né, e vou tá, é, gravando um vídeo daquilo que vocês foram com dúvida, tá bom? Então é isso, tá? Essa casa aqui é nossa mesmo, é própria, a gente, né, construiu tudo, tudo que tem aqui, a gente que construiu, tanto a sorveteria, como, é um terreno pequeno, não, é um terreno muito grande, vocês podem ver que eu quase não tenho mais quintal, né, por conta que a gente fez a, a edícula, então assim, é um, um terreno pequeno, e a gente construiu assim, né, é, do nosso jeito, do nosso gosto, lógico que a gente, algumas coisas a gente queria, se a gente pensasse hoje, né, lá atrás, há 12 anos atrás, que foi quando a gente construiu, a gente teria, né, mudado algumas coisinhas, por exemplo, ter aumentado o banheiro, ter mudado a, a cozinha, não ia ser naquele lado, ia ser do outro lado, então assim, algumas coisinhas a gente ia, ia adaptar, né, pra ficar melhor pra nós mesmos, mas é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se ficaram com alguma dúvida, manda aqui que eu vou estar respondendo, vou estar, né, gravando um vídeo específico, daquilo que vocês querem, espero que vocês tenham gostado, da minha casinha, do meu cantinho, né, que a gente fez com muito amor, né, com muito trabalho, muito suor, que não foi fácil, mas graças a Deus, a gente, né, hoje a gente tem o nosso cantinho, então é isso, espero que vocês gostem, fiquem com Deus, tá, e até o próximo vídeo, tchau!